Auxílio Brasil cancelado. Gente, tem uma dúvida aqui, né, de vários beneficiários com relação a essa bolinha vermelha. Gente, quando a bolinha tá vermelha, significa que você caiu no cancelamento, tá? O cancelamento, ele é mais um pouco demorado de reverter. Então, vocês podem ver que esse beneficiário, ele ainda tá cancelado em novembro. Nem constou a parcela de dezembro pra ele, porque o cancelamento, ele geralmente demora bastante. Caso o beneficiário caia aí no cancelamento, ele vai ficar ali esperando muito tempo. Ele vai mofar, mesmo que ele vá atualizar lá no Cadastro Único, ele vai ficar aí um bastante tempo esperando esse processo aí de verificação, né, do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, se você está com o seu auxílio cancelado, infelizmente, gente, vocês vão ter que esperar, porque o cancelamento, ele é muito mais demorado pra fazer a reversão do que o bloqueio, tá? Então, vocês podem ver aqui que nesse mês de janeiro já tem pessoas aí com o aplicativo que não saiu do cancelamento, tá bom? Eu gostaria que você comentasse aqui qual é a situação do seu benefício. Nos siga aqui na plataforma e compartilhe essa informação. E aí E aí